Só um dia seguindo, quando é frio em meu coração Tambores, anunciando Massacre em vão, justiça vã E eu, e eu aqui latindo Tentando Vê meus irmãos Que nunca parecem felizes Fechados em desilusão Os homens podem muito pouco O tempo sempre sabe mais Como agir Tem sempre tanta coisa em jogo Vai dar de poder o existir Então vou, eu vou delirando Com o dia do acerto final Pessoas alegres vivendo Com chances no... O seu carnaval Os homens podem muito pouco O tempo sempre sabe mais Bom agir E mesmo assim se perde um pouco Um sorriso, um prazer A meia luz Mas eu Eu sigo latindo Buscando 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 O jeito de achar Conforto Mas não só pros outros Carinhos 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 Me aliviar Os homens Os homens podem muito pouco O tempo O tempo sempre sabe mais O tempo sempre sabe mais Bom agir E as pernas vezes duram um pouco Um dia, um mês Um dia, um mês Resistir Um dia, um mês Resistir Um dia, um mês